E foi a nossa rubrica Casos de Sucesso. Chegou a altura em que os nossos mentores vão anunciar a grande decisão. Quem será o grande vencedor desta divisão? Bem-vindos de volta. Depois de um aceso e reunido debate aqui entre os supermentores, vamos receber de volta os candidatos para fazer as nossas mentiras. Vamos receber as nossas recomendações e anunciar o vencedor desta edição. Primeiro é o Adonald Dimas, que trouxe o projeto Embalilho, Embalilho, portanto, educacional. Uma das qualidades do empreendedor é a organização. E o que significa que é fundamental de se munir de todos os instrumentos importantes para o seu negócio. O primeiro é o Business Plan. É importante perder tempo a desenvolver esse instrumento. Em relação aos parceiros do seu projeto, melhor se concentrar tanto em outras instituições, não ao Ministério. Há várias instituições, portanto, que também desenvolvem, e que têm esse tris de apoiar atividades educacionais. Poderiam ser os seus parceiros estratégicos do Ministério. A última recomendação, em relação às vendas, em vez de só se concentrar nos locais tradicionais das vendas, como as livrerias, os restaurantes, ou por isso, poderá usar também as plataformas, uma plataforma digital. Poderá também ampliar ainda mais o seu nicho, tanto através da plataforma digital. Portanto, são essas recomendações que eu trago para crescer e desenvolver a situação. Dinizio, eu acho que a tua ideia, de facto, é interessante. Pega num problema real, todos nós evidenciamos todos os dias a problemática que é da comunização informal. Contudo, acho que é um projeto difícil de executar. O teu maior parceiro para ter sucesso passa pela Câmara Municipal. Portanto, a recomendação que nós temos é que, de facto, concentre-se em perceber quais são os planos estratégicos da Câmara Municipal para este segmento e que depois colabore de uma forma formal para fazer isso acontecer. Em termos de financiamento, se calhar, uma das opções é que tu contemplar empresas ou associações, ou doadores estão preocupados com a opção da higiene municipal. E eles, se calhar, podem apoiar na construção deste fiosco que tu propões. Por último, a recomendação também é que não obtiveres um apoio direto da Câmara Municipal que avanças com áreas mais pequenas. Uma área interessante de contemplar, se calhar, é marginal e, se calhar, poderá ser aí onde, com 10, 15, 20 barracas destas ambulantes e mais estruturadas de feijamento, possas ganhar alguma atração com o teu projeto. Há já várias iniciativas de manter a praia limpa. Esta será mais uma e que pode ser muito evidente e apoiar para o próximo passo. Edson, trouxe aqui um projeto interessante, um tema muito interessante, a questão de gestão de ativos financeiros. Esta questão que trouxe para aqui dos ativos financeiros é uma questão que está pouco explorada e que há fortes possibilidades das pessoas conseguirem tirar proveito disso, se for bem feito. O que você está a apresentar aqui é criar uma unidade que vai recolher, deixe-me usar esse termo, recolher o dinheiro das pessoas e gerir isso. E tem que garantir que depois vai ter, primeiro, que o dinheiro está seguro onde está consigo, preciso passar essa confiança, preciso fazer todo um trabalho a volta em relação a isso e, a seguir, assegurar que as pessoas vão ter algum retorno de dinheiro que vão entregar. Portanto, uma recomendação importante que podia fazer é ou gastares algum tempo com uma entidade que já trabalha com isso, criares aqui um track record, certo? Ou encontrares um mentor que tenha já prova dada no mercado que possa fazer assessoria, que seja alguém que lhe acompanhe nesse processo, porque isso é importante para construir confiança. Consegues perceber o que está fazendo? Começares a fazer o brokerage, o papel que os bancos comerciais façam, aconselhando e conduzindo as pessoas a adquirir as ações ou obrigações de tesouro, que é o que mais disponível nesse momento no nosso mercado. E, a seguir, migrar para a questão da gestão de fundos. o pessoal. A inteligência, um projeto bastante interessante free Wi-Fi. É um projeto que não é novo, não traz absolutamente nenhuma inovação. O que traz é apenas melhorar aquilo que já existe no nosso mercado. o teu potencial ou o teu negócio core é tu revender o e-time das operadoras. No fundo, é isso. É revender. E tu podes, nessa revenda, tu podes, como propões, através das empresas que vão poder pagar o espaço para a publicidade, assim como também nos locais onde vai poder posicionar essa infraestrutura. Portanto, pode ser uma mais-valia no seu projeto se associar também com todos os outros entidades que estiverem interessados em ter essa infraestrutura dentro dessas instalações. O que significa que o projeto também pode ser um mecanismo de atrair mais clientes para esses locais. O nosso crescer de desenvolver tem uma componente bastante forte dentro de infraestrutura e é isso que vai determinar o custo da estrutura se é viável ou não. Se não conseguimos ter essa visibilidade, vamos ter muitas dificuldades porque, a priori, vai interessar vários intervenientes, mas quem vai investir vai querer ver de que forma é que vai ganhar dinheiro. Fernando, discutimos acesamente o teu projeto e o debate foi realmente aceso. por vários motivos. Tu trazes duas coisas interessantes, trazes o lado cultural e trazes o lado do turístico e, junto, estás a apresentar uma proposta de trazer as pessoas nacionais e estrangeiras à província, a estes distritos, para conhecerem ambos os lados. Tens que ter aqui cuidado com alguns aspectos, a logística, por exemplo. Tu vais ter que trabalhar com muitos atores, desde os operadores turísticos, as companhias aéreas, empresas de transporte, empresas alimentares, artistas, as comunidades. Então, tudo isso, a gestão de todos estes atores não é uma gestão muito fácil. Então, tens que prever no teu projeto uma forma para fazer. Tens que levar a bordo aquela recomendação que o Rogério já tinha sublinhado, que é preciso encontrar uma plataforma informática que te permita ajudar a fazer a gestão do teu projeto e que te permita depois promover de uma forma fácil e rápida os eventos culturais e turísticos que tu vais oferecer. Achamos importante, o Nuno mencionou e bem, não esquecer trazer ao projeto aquilo que são os produtos locais daquela região. Achamos que tem todas as possibilidades de continuar adiante e ser um projeto de sucesso. Este episódio e as discussões que tivemos à volta de vocês, os participantes, foi muito quente e muito acesa. inclusive não foi uma decisão de consenso. Tivemos três votos a favor, um contra, tivemos dois concorrentes muito, muito reunidos. Isto só para vos demonstrar que alguns dos projetos que vocês trouxeram são de facto projetos com grande potencial e projetos que têm um potencial de médio e longo prazo importante na economia do nosso país e na vida das pessoas que vivem aqui no país. Então, lutamos entre nós e entre alguns morros tomamos uma decisão. E a Fernando Licoque, temos o prazer de dizer que passa para a segunda etapa do Centro de Negócios. Esperamos que tenha em consideração todas as recomendações e que a Vilar seja um projeto de sucesso no futuro. Muitos parabéns. Aos demais, uma palavra de encorajamento. Isto não quer dizer que a porta está fechada e que devem desistir aqui antes, pelo contrário. Devem continuar a lutar pelas vossas ideias, pelos vossos projetos, aproveitar as recomendações dos especialistas, destes super mentores que temos aqui para vocês se tornarem os vossos projetos ainda mais fortes e mais bancáveis. Está aí a grande decisão, o grande vencedor Fernando Licoque. Parabéns, os mentores já tomaram a decisão. Deixem-me também dar os parabéns aos outros empreendedores. Chegar a esta fase não e faça é uma jornada difícil. Quero dar os meus parabéns. Ao mesmo tempo, também informar que a nossa plataforma, através da nossa equipa, os nossos técnicos, também podem apoiar estes empreendedores que não passaram a fazer seguido para que também melhorem a sua estrutura, o seu negócio e o seu projeto. Ao mesmo tempo, quero agradecer aos nossos mentores, faço agradecer a Mariam, obrigado, Rogério Sambucuto, obrigado, Filius Berto, obrigado, Nuno Keira. Aos nossos telespectadores, quero agradecer um abraço fraterno e muito obrigado aos nossos patrocinadores, às empresas e instituições que nos apoiam. O nosso muito obrigado. Mais informação pode acessar o nosso site supermentores.co.mz Até uma próxima coisa. Eu gostaria, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade que tive de participar deste programa. Dar os meus parabéns e ter de gratificação aos supermentores. Queria deixar aqui e aproveitar também deixar aqui uma palavra de encorajamento aos meus colegas participantes do programa que não puderam transitar para outra fase. São projetos muito bons e que eles devem dar continuidade. Relativamente à minha associação, eu estou bastante satisfeito com o fato de ter passado para a fase seguinte. É um fato desafiador, mas acima de tudo também encorajador. há recomendações muito oportunas que os supermentores deixaram. O objetivo aqui é seguir todas as recomendações para que o projeto Vilarque siga em frente. A MENESA A MESA A MESA A MESA A MESA A MESA